Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu já tô pegando aqui pra vocês verem. O vídeo de hoje eu vim falar pra vocês dessa pílula da juventude. É a pílula do rejuvenescimento, gente. É o silício orgânico. O silício orgânico, gente, é um mineral que contém vários benefícios. Ele ajuda a tua enrola na língua hoje, gente. Hoje não. Sempre quando eu faço vídeo eu me enrola a língua. Eu não sei porquê. Eu acho que é porque eu falo muito rápido e minha garganta acaba secando. Então, gente, esse silício orgânico é bom pra várias coisas. Eu anotei aqui uma das coisas que ele vai ajudar vocês. Ajuda na cicatrização, ajuda na elasticidade das artérias. Gente, ele dá sustentação na pele. Eu senti já uma diferença. E olha que dizem que pra você ver a diferença com esse comprimido aqui, tem que ser com cinco, seis meses. Mas eu já tô sentindo já, com o mês e meio tomando, eu já tô sentindo já que a minha pele tá um pouco mais, assim, forte. É mais, como eu posso falar pra vocês, mais dura. Não sei se vocês me entendem. E ele é anti-envelhecimento, né, como eu tinha falado. E ele melhora pele, cabelo e unha. A minha unha melhorou bastante. Apesar que agora ela tá bem curtinha porque eu tava roendo esses dias. O meu cabelo também, ele deu, assim, uma leve fortalecida porque ele tava caindo, caindo. Deu uma leve fortalecida. Não tô dizendo que curou 100%. E tá, gente. E eu tô sentindo a minha pele um pouco melhor. Outra coisa que eu ia falar pra vocês também. Não é qualquer lugar que vocês vão comprar esse comprimido aqui, não. Vocês têm que, na verdade, pesquisar muito. E contratar uma farmácia de manipulação que seja, assim, bem certo com as coisas. Porque tá cheio de gente aí vendendo coisas falsificadas, né? Pra vocês comprar esse silício orgânico, ele tem que ter o selo de autenticidade. E essa marca aqui, olha, que eu comprei, é da Ex Nutrimenti. Gente, é maravilhoso. Vocês podem também comprar de outras marcas, como a Biozio. A Biozio, não tomei ainda. Eu vou terminar de tomar esse, que é 60 cápsula. E vou comprar a Biozio pra poder ver se o efeito é melhor ou é pior. Tá? Só que a Biozio só tem de 520 miligrama. E custa bem caro. A última farmácia que eu tive o pressuposto, que foi o orçamento, eles estavam cobrando 320 reais em 60 comprimido no Biozio. Então, esse daqui eu paguei em 60 comprimido, eu paguei 240. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Pra ver se vocês conseguem ver. Tem que ter esse selinho aqui de autenticidade, gente. Esse selinho é orgânico. Vocês ligam na farmácia de vocês, perguntam se eles têm esse Ex Nutrimenti. Se está patenteado. Porque senão já não serve. Tá cheio de marca aí baratesca na internet. Mas não presta não. Gente, esse remédio aqui é maravilhoso. Ele ajuda a estimular o colágeno, a elastina. E ele mantém, gente, a água na pele. Ele não deixa que a água da pele saia. Então, assim, gente, super recomendo. Não sei a partir de quantos anos tem que tomar. Creio eu, a partir dos 25 anos. Que é a partir de quando você vai perdendo já o colágeno, né, gente. E, assim, é um suplemento que você tem que estar tomando pra sempre. Não é que vocês vão tomar 3, 4 meses. Um, tô... Vou parar. Não, vocês têm que estar tomando pra sempre. Porque quanto mais idade a gente chega, mais a gente vai se oxidando. Vai perdendo o colágeno, vai perdendo tudo, né. A sustentação da pele. Então, é importante você estar tomando o Ex Nutrimenti, que é o silício orgânico. Que a gente chama a pílula da juventude. Eu tô num mês e meio já tomando. Vou seguir tomando por um largo tempo. E depois vocês podem estar, tipo assim, dosando. Vamos botar aí que vocês tomam 6 meses seguido, para o mês. Aí começa a tomar mais 3 meses. Aí depois começa a tomar um dia sim, um dia não. Porque, gente, realmente é um remédio muito caro. É um suplemento muito caro. Então, não é todo mundo que vai ter, vamos botar aí, 240 reais pra poder investir a cada 2 meses. Porque realmente é caro. Então, gente, é essa diquinha que eu quero dar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E dá uma curtida aí no vídeo, tá, gente? E se inscreva no meu canal.